É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É, 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 é A trepida no caô, ela que senta maneiro A trepida no caô, ela que senta maneiro Loco, louco, louco tirar o dinheiro Vou mudar o dinheiro Traz o lugar, refletir do dinheiro Traz o lugar, refletir do dinheiro Eu tô fumadão, ela fuma dona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona Vai, eu tô fumadão Ela fuma dona, eu vou te comer doidão Vai, eu tô fumadão Ela deixa de ser santa quando ela perda da planta Ela sempre chega na palma, vitamina sem vergonha Mas essa piranha transa, transa pra caramba Mas essa piranha transa, transa pra caramba Ela deixa de ser santa quando ela perda da planta Ela sempre chega na palma, vitamina sem vergonha Mas essa piranha transa, transa pra caramba 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 Mas essa piranha transa, transa pra caramba